Não vem atrás, eu não quero mais Agora você sabe o quanto eu sou capaz Não volta mais, me deixa em paz Agora você sabe o quanto eu sou capaz Só quer saber dos seus amigos ir pra um rolê Pensar que a vida é sofá e sair pra beber Depois me liga na madruga querendo me ver Fazendo todo esse joguinho não tem nada a ver Você devia antes ter parado pra pensar Mas nem pensou no que essa saidinha ia dar Agora vem na minha casa querendo ficar Desculpe, mas agora você vai ter que me escutar Só queria ter você aqui, bem pertinho de mim Sentir o seu corpo sobre o meu corpo juntos coladinho Se pra você tudo isso não te satisfaz Então um beijo até logo Eu disse bye 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 Então um beijo até logo Bye 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 Não vem atrás, eu não quero mais Agora você sabe o quanto eu sou capaz Não volta mais, me deixa em paz Agora você sabe o quanto eu sou capaz Só quer saber dos seus amigos ir pra um rolê Pensar que a vida é sofá e sair pra beber Depois me liga na madruga querendo me ver Fazendo todo esse joguinho não tem nada a ver Você devia antes ter parado pra pensar Mas nem pensou no que essa saidinha ia dar Agora vem na minha casa querendo ficar Desculpe, mas agora você vai ter que me escutar Só queria ter você aqui, bem pertinho de mim Sentir o seu corpo sobre o meu corpo juntos coladinho Se pra você tudo isso não te satisfaz Então um beijo até logo Eu disse bye 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 Então um beijo até logo Bye 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 Então um beijo até logo Bye 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 Então um beijo até logo Bye 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 Música